Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Nesse exercício a gente vai falar um pouco sobre uma solução que é concentrada e que a gente vai diluir ela e aí a gente vai tentar descobrir qual que era o volume daquela solução concentrada que a gente tinha. Olha só as informações que a gente tem aqui. Qual é o volume do ácido concentrado que deve ser medido para preparar 500 ml de uma solução 0,15 mols por litro de HCl. Observem que essas informações que a gente tem aqui embaixo desde esse volume aqui até aqui na frente são todas as informações sobre o nosso ácido já diluído. Então aqui eu tenho um volume 2 e aqui eu tenho uma molaridade ou concentração molar igual a 2. A gente está falando aqui sobre um ácido concentrado. Esse ácido concentrado é o mesmo ácido que foi citado aqui, HCl, que é o ácido clorídrico. Então olha só, a gente sabe a molaridade 2 e nós sabemos também o volume 2. Se fosse fazer uma conta de diluição, a primeira coisa que vem na sua cabeça já é molaridade 1 vezes volume 1 que é igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Nesse caso eu estou utilizando molaridade 2 e o volume 2 para a solução que está diluída, ou seja, não é aquela solução mais concentrada. Aqui a gente vai ter uma solução concentrada e a gente tem uma solução diluída. Então o que eu sei da solução concentrada? Não sei nada. Eu não sei a molaridade, eu não sei o volume. Mas a questão está me pedindo qual o volume. Então eu preciso calcular esse volume. Para que eu calcule esse volume, eu já precisaria saber volume, molaridade 2 e a molaridade 1. Então a primeira coisa que eu vou procurar é essa molaridade 1 para depois eu poder calcular o volume. Porque as outras informações eu já tenho, tudo bem? Como que vai funcionar? Informações relevantes ao ácido clorídrico, HCl, a gente tem aqui nessa linha, dentro dessas colunas, tá? O HNO3 e o H2SO4, essas informações aqui não são úteis para a gente, não neste exercício. Tem outros exercícios que a gente vai fazer, utilizando essa mesma tabelinha aqui, um exercício bem parecido com esse, onde a gente vai falar do HNO3 e do ácido sulfúrico também, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual a densidade que eu tenho do HCl? 1,19 gramas por ml. Então eu posso marcar que a densidade do HCl é igual a 1,19 gramas por ml. Ou seja, eu tenho 1,19 gramas do HCl para cada ml, para 1 ml. Em 1.000 ml, que é uma solução bem maior, 1.000 vezes maior, quantos gramas eu vou ter desse HCl? Bom, regrinha de 3, 1 vezes x dá x e 1,19 vezes 1.000 vai dar 1.190, né? 1.190 gramas da solução de HCl. Então aqui, da nossa solução de HCl. Numa solução de HCl, a gente não tem só HCl, né? 1.190 gramas não é só de HCl, tem solvente aí no meio também. Então o que eu vou fazer? 1.190 gramas, para a minha solução, é 100% da massa da solução. Qual que é a massa que eu tenho só do HCl? Essa daqui, 37%. A gente tem que ver a concentração dele. Então 37% dessa massa são quantos gramas? Regrinha de 3 para a gente descobrir. x vezes 100 e 37 vezes 1.190. Então eu já fiz esse cálculo aqui e vou deixar para vocês. Resultado vai dar 440 gramas de HCl. Essa vai ser a massa que a gente vai ter depois que a gente fizer a nossa regrinha de 3, tá bom? Então, 440 gramas eu tenho de HCl. Mas o que eu quero saber, professor? Você quer saber a molaridade do HCl. Por quê? Essa molaridade 1 é o que está me faltando para eu poder descobrir o volume 1. Molaridade é número de mols sobre volume. Bom, o volume do HCl que eu estou trabalhando é um volume de 1.000 ml. É esse volume aqui. E qual que vai ser o número de mols que eu vou ter? Porque o número de mols dividido por volume já é a molaridade. O número de mols tem sua fórmula própria. O número de mols é igual à massa, que eu tenho ela calculada aqui, a massa só do HCl, sobre a massa molar do HCl. Como que eu calculo essa massa molar para o HCl? É só você somar as massas atômicas do hidrogênio, que é 1, e a do cloro, que é de 35,5, aproximadamente. Resultado vai dar 36,5 gramas por mol. E essa daqui é a massa molar que eu tenho para o HCl. Então, o número de mols vai ser igual a 440 gramas do HCl, gramas, dividido por 36,5 gramas por mol. Beleza? Aqui nessa divisão, o grama vai cortar com o grama. E a gente vai fazer 440 dividido por 36,5, que vai dar 12. Então, o número de mols, N, é igual a 12 mols de HCl. Tudo bem? De HCl. Esse 12 mols eu posso substituir lá na fórmula da concentração molar. Molaridade vai ser igual a 12 mols dividido por um volume. E esse volume que a gente estava trabalhando lá em cima para essa solução é 1.000 ml, ou 1 litro, né? Dividido por 1 litro. Molaridade vai ser igual a 12 mols por litro. Beleza? A minha concentração molar lá no início, na solução que estava concentrada, ela é de 12 mols por litro. Qual que é o meu volume inicial? Qual que é a minha molaridade final, né? Qual que é a minha molaridade 2? E qual que é o meu volume 2? Bom, a única coisa que a gente tem aqui, né? Que a gente calculou, é a molaridade 1, que é de 12 mols por litro. Só que lá na questão, a gente já tem outras informações. Eu sei que eu estou procurando esse volume, eu vou chamar ele de X, tá? O volume inicial. Qual que é a minha molaridade final? Molaridade final, 0,15 mols por litro. E o volume de 500 ml? Então, eu vou marcar aqui, ó. Opa! 0,15 mol por litro, multiplicado por um volume de 500 ml. Aqui a gente pode fazer simplesmente essa multiplicação, né? 0,15 vezes 500 é igual a 75. Então, eu vou ter 75 mols por litro vezes ml. E do outro lado, a gente só vai copiar aqui as informações. 12 mols por litro vezes X. O 12 mols por litro eu vou passar dividindo, né? Aí eu vou ter que X é igual a 75 mols por litro, dividido... Opa! Aqui mols por litro vezes ml. Não posso esquecer o ml aqui também, não, né? Dividido por 12 mols por litro. Mol por litro corta com mols por litro, vai me sobrar a unidade ml. X é igual a 75 dividido por 12, dá 6,25 ml. Então, 6,25 ml é igual ao meu volume 1, né? Que X era volume 1. Então, aqui o meu volume inicial que eu estava procurando, a solução mais concentrada, é de 6,25 ml. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Terminamos aqui o cálculo de volume de uma solução concentrada, na qual a gente tira algumas informações dessa mesma solução, só que no caso diluída. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência. Se você quiser acompanhar o Estuda Mais em suas redes sociais, é só você dar uma olhada na descrição deste vídeo aqui, no YouTube, que tem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e etc. Forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Se você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de química online comigo, então envie um atos para o número que está na descrição deste vídeo. Estuda Mais